Música Deixa amiluça grupa, jogrem king vai o o o o o o o o The a 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 Amém. 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 era a verfotar se estha um dia em dia ele E aí E assim, o que se a fazer É a sua vida, olha o que irá A sua vida, o que se a fazer Rejou, a gente Siga, o que está se a 젖ado Está ver, o que se a gente Vigna é, nunca viva Vigna é, nunca, non, não é eu acho que você não tem que irá mas não há menos. Mas quando eu não estou em seu filho, ele é o que eu não estou. Ele se torna. Ele se torna. Ele se torna de um grande. Ele não está sem nada. Ele não está se torna. Ele está torna. Ele está tornando. a caractal is lost everything is lost- Outro-charat chala-gaya-this-sabuch de-amojo a te meiro bravo seucha bem-nenge tomosow gusta kai maia-nete-sabt-le-i-e-a-t-la se casa-cada-cata-cubia tii aria-tama-ke-pas-cata-cuch emita-na-raban-ke-pas-ha-te- founding permite-ne-ar-r-a-bowa-pe-up-a-ta-papa-ta-raban-ke-e-ka-ta-ta-ta-t-o-ta-ta-ta-ta-ta-t-t-e-e-t-e-te-e-te-to-hee-te-e-t-e-ne-h Então o rame era um futeiro E um futeiro Uma pessoa que você não tinha Esses dias Reavocados Eu acho que o homem de um homem estilante, a vida é que mantém, se o homem realmente voltou. O homem é que valeu, a pessoa que se amava regrindo. Ela foi lembrada. Divestas não foi desculado. Mas o homem foi que era essa questão de pensar. E o homem foi o homem. A pessoa que começou para falar sobre um homem. Seguindo, você está dizendo que cunha-se, você está dizendo que cunha-se. Então, se derrata-se, você está dizendo que... Vohhotra Bola, Tata, Dukhi, Tum caña? Vohhotra Bola, Tata, Dukhi, Tum caña? Hardy, Hamania, Mithi Leisha, Mumaari O que o que o que o que ele disse? E aí Amorim Unhkhi medhian lageai Tu não tem que me faça, você vai ter mais grande Ráma que rorenta, se torna para dar Tumhára que baneja Ráma que rorenta Banejana Tumhne Ráma que rorenta Não tem que banejana Tumhne Ráma que nevejana Tumhne essa também Tumhne e também Ráma que rorenta Banejana Isso se me lhe Huma go bhai bhai Jab rama ka rup Laga banane Jab rama ka rup Laga banane Sabanare lagi Huma ka mahatari Sabanare lagi Huma ka mahatari Aray Huma nene jaysay rama ka svarup bhai Aya aur jaysay mera rama ka svarup bhanne laga Tosare sansar ki istriya Hame maa ke saman dikhayi Dene lagi Yer hai humare rama ka charitra Jiske nakaliram bhanne se bhi Raban ko sare sansar ki istriya Maa sa maa dikhayi dene lagi Yer hai humare rama ka charitra kya re Is liya charitra ko bade Samhali ke rakina Bhai siya ko leya ya ajamil Rekhne laga Sunt kahti hai Sansar me rahu Sansar eek agni ki tere hai Yer vishay eek agni ki tere hai Vishayagni bolte hai Lekin sansar me rahu bhi Aur nabhi rahu Bolo kaise raha Acha yye batau Sansar me ham rahe bhi Aur rahete huye bhi na rahe To kaise raha Kaise raha Bolo kaise raha To haemare sasar me ka hai Ki nao ki tere rahu Kaise rahu bolo Nao jaisi jal me rahe Nao sadayb jal me rahe Lekin jal ki ek boondh bhi Apeni andar Nahi ane dhe ti hai Pani me nabhi rahe to rahe Pani me nabhi rahe to rahe Matanah me pani ane dho Sansar me man chahe jaye chala Sansar me man chahe jaye chala Man me sansar na ane dho Man me sansar na ane dho Jaysse jal me nabhi rahe ti hai Piyare Swayam bhi par jati hai Aur apne oopar baitnene walon ko bhi par Lagah dheti hai Lekin jal ko kabhi apne ane dhar ane nahi dheti Sansar rupi jal Jis dhin nabhi ke ane dhar bhar gaya Usi dhin nabh dhubh jayegi Is liye rahna hai To jaysse nabh jal me rahe ti hai Lekin jal ko anndar nahi ane dheti hai Aisse tum bhi sansar me rahe Lekin sansar ko kabhi anndar mat bithao Anndar kisai bithana hai Bolo Nain na ramayya rami raha Nain na ramayya rami raha Dujo kahaan samaye Bhari saraya rahi malakhe Pathika aapu phir jaye Pathika aapu phir jaye Jib aankhon mein pehle se hi eek surat basi hai To dousari phir naihi aasakti na bolo Aasak To pehle se hi ghansham ko anndar bithalo Pahle se bithalo Or jab bharaday meh prabhu hooga Jab ram hooga To kama ko ane ki taqat Nahi hai Piyare Nahi ho sakti Isle eise rahu Or Menni bata ya na Ki patni Eek santulan hai Drono Grahistu jeevan ke pahiyye Gari ke dho pahiyye Or drono saman hai Bolo hai ngi nini Acha ek gari ke pahiyya Bada bana diya jai Eek chhota bana diya jai Gari pahiyya Pahiyya kini pahiyya Pahiyya Pallet jayegi na To ab hoota kya hai Ki hem pati hai Haan Hem pati hai To hem joh kaheenge Voh sahi Or jah patni hai Islele sahi dhi kaheengi Toh bhi nahi maanengi Toh jah patni Dekho Drono baraabar hai Drono baraabar hai Jaysse gari ke drono pahiyye Baraabar hootet hai Aisai patni bhi Drono grassy jeevan Gari ke drono pahiyye Baraabar hai Eek dousre ki Sahi baat Drono manen Pahili baat Dousri baat Agar kabhi Koyi baat bhi bane Toh agar pati gussah hai Pati agar ag bane Toh patni kya bane jahe Jal Ogor kahi patni Nne ghi ka kama kar diya Toh phir laptaen Uthanen leggengi maharas Bujhana musgir Pada jahe Toh ghi na bane jana Dho kese Nhi Lekin Maaneng nahi Aap ghi bane jati Jalde Pani Bohut kama ban Pah Toh jel Banna hai Kabhi 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 Ghar mein Jagda Nih Sante Ehi Karthi Tukaram Ji Thay Unki Patni Bada Tez Tarar Tukaram Ji Drakshan Bharat Kishan Tukaram Unki Patni Bada Bada Tez Tarar Tukaram Ji Patni Tukaram Ji Ko Sabji Lene Tukaram Ji Jholah Lek Kaili Tukaram Marga Me 4-6 10 Lohg Mil Gahe Toh Bicara Chunki Shant Ther Chintah Toh Kisih Vat Ki Rheti Nih Thih Toh Marga Me 4-6 Lohg Mil Gahe Sat Seng Karne Lagi Sabji Lani Bhu Lagi Patni Nih Intajar Kiya Ki Aba Rai Sabji Rai Us Nih Kalo Dere Ho Gahe Chalo Bho Dere Ho Gahe Chalo Jal Nih Tha Ghar Me Toh Jal Bhar Lai Kua Tha Pats Me Thu Dure Pe Toh Ghaara Lek Kue Kue Pe Poh Poh A Ghaara Bharah Chal Dhi Toh Jab Chal Dhi Udhar Se Jab A A Jag Jag Bait Bait Kinar S Dho Ghaan Tumhye Ho Gahe H Sabjee Ke In Tumhye Satsang Kera Rhe Bacchye Bho Koo Se Tad Pah Tukar Ram Jee Nih Dhe Dhi Bho 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 Gahe Sant Vahe Sant Vahe Vahe Joh Parmaatma Kis Shman Me Sansar Koo Bho Bho Shant Bho 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 para ter visto antes de ter muito grande e quando o que 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 o a palavra para o se a a se não é Ajamil judei Baisyaya Kou ghar pere lhe aya Usi ke sath rehenne lega Lekin Ek bár Aysa hua Kucho Sant gau Me a gai Maharaj To Logo Ne Kuch Maja kiya Logo Bhi Hotei To Sant Se Quehe Dio Ajamil Keha Ruk Jau Bada Sajan Bikti É Ab Sant Viciar Keha Jane Kone Ajamil Kaysa Ajamil To Voh To Pohun Chegé Drobáj Par Or Baisyaya Ne Gate Khola Ajamil To Dekha Sant Hemarai Drobáj Par To Gad Gad Ho Goyi Bolay Hemarai To Koji Gau Ka Bhi Nahi Ajamil 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 Dekshina Dede Na Batava Maharaja Gule, Jav Tumháre Santan Ho Tô Uso-Ka Náam Tum Naráyan Rakh Lê Na Yehi Hamaari Dekshina Yehi Dekshina Sant Vahí Hai Sant Kau N Hai Sant Vahí Hai Guru Vahí Hai Jou Vyakti Kou Parama Atma Se Jodde Vahí Guru Hai Vahí Sant Gule, Tum Naráyan Rakh Lê Na Ajaamilneka Hamaara Jaisa Aadish Vahí Hoga Sant Tô Chalé Gae Jav Santan Hoi Tô Uso-Putr Ka Naam Ajaamilne Naráyan Rakh Lê Aab Tô Har Shun Naráyan Har Ghadi Naráyan Har Pal Naráyan Naráyan Jal Láo Naráyan Bhojan Láo Naráyan Vistar Vichao Naráyan Ye Vastu Láo Naráyan Vovastu Láo Har Samaay Naráyan Naráyan Keren Laga Aab Jav Ant Samaay Aya Ajaamilka 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 उसके मूंसे Nárayan ही निकला और जब Nárayan निकला तो Vishnum के पारसद लेकर के विबान आगे उधर Em que Doutros aquei Doutros em jogueira Hone liga Que dizemos que Hemos lejamos Hemos lejamos Então Vishnu Que parceriano Ele fala Tuша quem lejage Então Em que Doutros Ele falou Ele dizemos Ele quer ir em Ele se levantando No trabalho Não se levantando Qualificador Não foi Queira power de ser Queira Uma vez Ele sede Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele não Ele foi Ele foi Ele Ele foi Ele Ele foi 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 um um que o nosso nome é que o nosso nome é é SACHA HARDY SE NICAL NA CHAIHEI KISI BII-BHAO SE NICAL GAIA AGAR NA AM USKA KALYAN HOJATA E YAM DUTO NECA MARAIÁJI TO COOI BAT NAHIN HOI ISNAY TO JAAN BOOJ QUE APNE PUTRKA NAAM LAAM LUIA E DHOKES SEMURA SAIYOGA NARAHAIN SE JUDO GIA TORO VISHNU KE PARSA DO NECA HAYAM DUTO Então, eu me digo, O que você não tem um fã lhe lhe gata, amor Bába, Bába, Anakya, Lheza Bába, Bába, Anakya, Lheza Bába, Anakya, Lheza Bába, Anakya, Lheza Saanketiam Parihahshyam o 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